É exatamente esse momento para começar a entender as múltiplas camadas do assédio e como eles se articulam dentro desse sistema hegemônico que dá ao homem de direito de agir assim ou assado. Isso é uma coisa muito cara para a gente aqui na Folha Democrata, viu, gente? Mellin acredita que, como chefe, basta perguntar você não gostou do que eu fiz a uma funcionária para que ela seja sincera na resposta. Ele opta por desconsiderar que existem relações de poder, medos, receios, dívidas, aluguel, filhos e sonhos profissionais. Ele acredita que negociar livremente com o patrão. Mellin acredita que a Globo deveria ter preparado ele para o cargo de diretor. Aqui eu concordo 200% com ele. Deveria. E esse é um movimento em direção de uma sociedade menos machista. Orientar homens em cargos de poder. Orientar e educar homens que vão exercer poderes corporativos sobre as mulheres. Mostrar a eles como o machismo pode, por um lado, favorecê-los e por outro, diminuí-los. O mesmo sistema que nos mata usa pequena. E aqui eu vou contar uma rápida história que vivi recentemente quando ainda fazia roteiros, quando ainda fazia parte do corpo de roteiristas da casa. Era uma reunião com dezenas de pessoas que seria comandada por um certo grande diretor. Ele foi o último a chegar. Chegou cheio de alegrias, simpatias e já falando muito alto, movido pela segurança de que a masculinidade oferece. Muita gente da sala, muitas feministas declaradamente feministas, voltar em volta de uma imensa mesa. Logo no começo da reunião, o diretor com a palavra soltou a frase. Nesses casos, a gente vai devagar e começa colocando só a cabecinha. O assunto era corporativo, não envolvia nada que fosse minimamente erótico. E mesmo que envolvesse, a frase não era adequada. Não hoje, não mais. Por que foi dita? Porque esse é o mundo corporativo. É o jogo de demonstração de poder. Ele, homem branco, heterossexual e poderoso, faz o que quer e achou bom deixar isso marcado logo de cara. Ali ele riscou o chão. Vocês, mulheres, deixem de manias. Quem manda sou eu e eu digo que nada mudou. Minha vontade era berrar. Berrei? Não. Foi reclamar no RH? Não. Aquele emprego era necessário. Eu gostava do que fazia. Queria que o tal diretor fosse com a minha cara. Essa é a empresa que vai dar um curso sobre lideranças masculinas em tempos de feminismo. O diretor está no cargo até hoje. E não é apenas a Globo. Tem menos a ver com a Globo e mais a ver com a sociedade. Qualquer mulher que trabalha em uma grande empresa, de qualquer coisa, em qualquer indústria, certamente terá histórias semelhantes e até muito piores para contar. Mellen desconsidera essas nuances quando trata das acusações que recaem sobre ele. Mellen acha que a divisão de amizade e chefia não deveria ter sido misturada pelas funcionárias. Ele avalia que ele sim foi capaz de separar as relações, mas muitas de suas subordinadas não foram. Como se essa divisão tivesse que ser estabelecida por quem responde a ele e não pelo gestor. Porque ele é homem, não faz sentido, mas ele fala de modo a mostrar que está convencido que faz. Ele acha que se a roteirista leva um livro e dá a ele uma ideia de programa com base nesse livro, a única coisa que a roteirista fez foi levar o livro até ele. Um delivery de livro, a uberização da ideia de uma mulher. Como se não houvesse investimento intelectual em ler o livro, associar o livro a uma pauta, falar com o chefe sobre como daria um bom programa. Um homem que argumente que seu nome deveria estar acreditado como criador ou coisa parecida é visto como ambicioso. Uma mulher é vista como chata, desequilibrada, exagerada, deslocada e egóica. Mellen acha que se você vir o seu chefe agindo errado com você, deve imediatamente poder dizer que ele está errado. Não tem que não fazer isso. Mellen vive num mundo de comportamentos binários ou precisa achar que vive porque qualquer coisa vai obrigá-lo a encarar o espelho. Ele acha que se você vir o seu chefe amigo agindo errado, não falar nada e depois de um tempo chamar ele para viajar, então você está sendo confusa das ideias porque o seu chefe agiu errado. Como você pode viajar com ele? Se o chefe também é seu amigo, as camadas se misturam e você pode perfeitamente não conseguir querer ou criticá-lo enquanto chefe. Não quer perder o emprego, não quer ficar mal com o chefe, não quer passar por humilhações que podem vir com a crítica e ainda assim querer viajar com amigo até para, quem sabe, recontextualizar a relação. Mellen ainda não sabe nada como a figura masculina foi construída para nos manter na submissão. Sobre como o sistema de masculinidade hegemônica nos encoraja a buscar a aprovação de um homem. Mellen acha que se Calabresa não quisesse ter as suas investidas libidinosas, ela teria dito um não, claro. Para ele, apenas se esquivar das investidas do chefe é dizer não. Aqui seria importante que ele começasse a ler sobre consentimento, sobre como muitas vezes não conseguimos dizer não, ainda se a situação envolver uma certa dinâmica de poder sobre a qual muitos e muitos chefes se aproveitam. Sobre como o feminismo está, por causa dessa dificuldade, mudando o não é não para só sim é sim. Ele acha que uma funcionária que se esquiva de uma investida sexual em vez de dizer claramente não, então é porque ela talvez queira sim e isso dá a ele o direito de seguir investindo. Ele acha que se a funcionária, que é também amiga, te mostra fotos sensuais, é porque ela está se oferecendo a você. Eis aqui o mais bem recortado direito sexual dado o homem ao nascer. Uma mulher sempre quer, se ela encurta a saia, é para você. Se ela pisca para você numa reunião, é porque ela quer dar para você. Se ela aparece com imenso decote na festa da firma, em que você é o chefe, então é porque ela está muito afim de transar com você. Uma mulher não existe em si mesma, ela existe para você, para o seu gozo, para o seu deleite. Mellin nem considera que pode haver uma situação em que uma mulher mostrar para ele fotos sensuais, porque talvez ela mesma ache que quer sim alguma coisa com ele, mas mudar de ideia. Depois, se mostrou as fotos, então queria dar. Se queria dar quando mostrou as fotos, vai querer dar para sempre. Ele não entende que a vítima possa, ao mesmo tempo, ainda nutrir um tipo de afeto, respeito e até admiração pelo predador. Se nutrir do afeto, então não foi assediado, ele acredita. Ele não viu The Morning Show. Veja, Marcios. Veja pausando. Veja se colocando nos lugares de poder. Veja para entender como é sim possível que o predador seja um cara bacana e admirável. Se ele não viu, não entendeu. Ele não percebe que a vítima pode precisar de tempo para elaborar a violência. Ele acha que se uma mulher vai para uma festa com uma amiga e é abusada na festa, e a amiga não vê ela ser abusada, então abuso não houve. Ele acha que a mulher abusada se comporta sempre da mesma forma, parece acreditar que existe uma cartilha de comportamento da mulher abusada. Ele acha que uma mulher assedia imediatamente para ele falar com o assediador. Ele acha que agiu pelos sinais que recebeu. Ou seja, como homem, ele recebe sinais de que sua interpretação desses sinais é a única interpretação possível. Ele acha que uma mulher se sente assediada por ele não necessariamente foi assediada. O foco é o homem e não a mulher. Esse texto está muito bom da Millie e eu recomendo mesmo que vocês leiam porque está muito bacana aqui. Ele acha que porque existem mulheres do lado dele que dizem não ter sido assediadas, então isso prova que ele não assedia mulheres. Ele acha que ele é tratado como se fosse um alienígena no meio. Ele não é alienígena. Ele é bastante comum e talvez esteja se sentindo injustiçado, como o Eduardo Cunha acha que foi injustiçado, sendo preso por atitudes comuns num sistema em que quase todos são como ele. Outra vez errado, Mellin não está. Mas a vida está convidando ele a sair desse sistema de crenças e opressões. Olhar a partir de outro ponto de vista, até aqui ele resiste a iniciar a sua transformação. Ele acha porque o diretor Carlos Schroeder era casado com Patrícia Pilar, William Bonner com Fátima Bernardes e Ricardo Waddington com a chefe do figurino, que ele não diz o nome, mas a gente diz porque não somos apenas parceiras. A Marina San Vicente. Então, por que ele não poderia se relacionar com uma das funcionárias? Ele não entende de relações de poder. Ele acha que homens que casam com colegas de trabalho é do jogo, mas não faz o exercício de pensar como seria se fossem mulheres poderosas se relacionando com homens menos poderosos. Ele acha que porque não foi demitido por justa causa, que isso prova que ele não assediava. Ele desconsidera que o sistema está todo organizado para proteger o assediador, inclusive via CLT. Ele acha que foi vítima de um golpe organizado por pessoas que ele teria desagradado. Ele não se implica na questão, não tenta compreender o que sentem as mulheres. Ele acha que tal golpe foi idealizado para acabar com o humor dentro da Globo. Por quê? Porque ele fazia, desagradava alguns, e ele não diz a quem. Ele diz que é sobre ele, ele não entendeu que não é sobre ele, é sobre todas nós. Ele acha que deveria ter sido dada a ele pela Globo uma prova documental de que não houve assédio, como se pudéssemos provar uma negativa, o que se prova é uma ação. E que ele acha que provar que houve assédio deveria ser a coisa mais simples do mundo, e que, portanto, ele deveria ter sido demitido por justa causa, caso fosse mesmo um assediador. Ele acha que é uma linha de defesa razoável dizer que o documento da TV Globo soltou, dizendo que ele foi afastado por tais práticas antiéticas, não era para se tornar público, e acabou se tornando. E já que a carta não fala textualmente em assédio, então ele diz que não houve assédio, é um argumento que não faz sentido, mas que ele insiste nele. Ele acha que é possível que algumas denunciantes tenham sido convencidas por forças misteriosas a acharem que foram assediadas, mas o que viveram foi outra coisa. Ele não sabe que está sendo usado passo a passo contido no livro machista que se defende de acusações e assédios e abusos, ou sabe. Ele acha que é possível que algumas mulheres tenham ido para o grupo de assediadas em busca de pertencimento e visibilidade. Passar pelo que estão passando em nome de visibilidade não é justo pensar assim. Mas ele não quer correr o risco de se implicar. Melhor se manter na superfície. Ele acha que foi alvo de um complô. Ele não vê o mundo ao seu redor. Ele acha que pode se defender apenas dando exemplos de situações trocando os papéis do homem com a mulher que se diz assediada, como se não vivéssemos em um mundo organizado por um sistema de gênero que diz qual manda e qual obedece. Melin não entendeu nada. Parte disso é responsabilidade dele. A outra parte é de uma sociedade que naturaliza, encoraja e celebra esses comportamentos. Marcios, meu querido, se eu fosse sua amiga, eu te encorajaria a ser o primeiro homem poderoso do mundo acusado de assédio que não conseguiu perceber que se até ontem todo esse mundo te servia, hoje não serve mais porque ele foi erguido sobre muitos e muitos abusos e assédios. Um mundo construído sobre o apequenamento da mulher, sobre os nossos cadáveres emocionais, sobre os nossos silenciamentos e invisibilidade. Adquirindo consciência dessa realidade, nutrido de uma nova alma, você poderia puxar a fila dos poderosos que refletem, entendem, transformam e entram na luta para mudar de vez essa zorra total. Vem mulherar com a gente e escrever uma nova história. convida a Mili. Texto brilhante, análise muito precisa e muito importante que isso tenha sido escrito por uma mulher que acompanha também os bastidores da Globo e que pode falar sobre isso.